Hoje o TT Lewis é o tipo de vídeo que eu amo fazer, comparar edições de livros e mostrar na íntegra para vocês. Vamos conversar sobre a trilogia cósmica. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis do mês. Eu sou a Gabi Saltier do canal Falei com Amor e, como eu já disse, hoje nós vamos comparar as edições da trilogia cósmica. Antes nós tínhamos três volumes para essa trilogia e hoje contamos com um volume único. Então aqui eu vou mostrar os prós, os contras, vou abrir o livro com vocês e por isso já começa esse vídeo falando para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e vamos lá. Já deixa o seu pontinho aqui, faz assim, acha um emoji de um espaço, alguma coisa que te lembre cósmico, uma estrelinha, mas deixa aqui para subir a relevância do canal e bora conversar dessa obra incrível. O vídeo de hoje dá início a uma sequência de trilogia cósmica, hoje eu vou mostrar as edições, vou falar sobre essa obra em geral e, a partir de então, nós vamos abordar a resenha de cada livro de forma individual, o que significa que dá tempo de você começar a ler e acompanhar as resenhas aqui do nosso TT Lewis. No prefácio de Sobre Histórias, de Walter Hooper, ele conta um pouco sobre como foi a decisão de que Cécil Lewis escreveria a trilogia cósmica. Lá na página 24, ele diz que, com exceção das obras acadêmicas, Cécil Lewis não escrevia romances e, ao que parece, quando ele escrevia, ele já tinha algo em mente. Então, ele cita algo que Tolkien falou para Lewis. Tollers, há muito pouco do que realmente gostamos em histórias. Receio que nós mesmos vamos ter de escrever algumas. Na própria descrição do primeiro livro, nós encontramos essa história contando que Cécil Lewis e Tolkien tiraram no cara e coroa. Cécil Lewis ficou com Viagem no Espaço e Tolkien com Viagem no Tempo. Tolkien não escreveu, mas Cécil Lewis ficou muito empolgado e nós já vamos entender o porquê. Mas, em 1938, ele publicou o primeiro volume, Além do Planeta Silencioso. Em 1943, ele publicou o segundo, que se chama Perelandra. E, em 1945, finalizou a trilogia com aquela Fortaleza Medonha. O que é bem legal é que a trilogia cósmica conta a história do professor e filólogo Elvin Ransom, assim como o nosso professor Tolkien. Tolkien não viajou no espaço, mas era filólogo, um estudioso das palavras e também era professor. Então, nós vemos aí uma inspiração. Inclusive, muito do que sabemos da amizade de Tolkien e de Lewis está em O Dom da Amizade de Colin Duris. E aqui, ele fala sobre a trilogia cósmica. Na página 161, é falado que Lewis irritava-se com a tendência da ficção científica da época de retratar seres extraterrestres como malignos, como inimigos do gênero humano. Em sua opinião, a imagem medieval do universo era exatamente o contrário, e isso lhe agradava. Por isso, esse tema de trilogia cósmica calhou muito bem a C.S. Lewis. Porque quando nós lemos o primeiro volume, que foi o que eu li até agora, nos próximos meses lerei o restante da trilogia, nós vemos que Lewis relata muitos extraterrestres como amigáveis. E nos próximos vídeos, nós vamos conversar melhor sobre como C.S. Lewis mergulhou realmente profundamente nessa viagem cósmica, também na vida do professor Ransom, mas agora eu quero falar sobre essas edições que estão aqui atrás. O volume único foi publicado dia 15 de agosto deste ano, e desde então muito se fala sobre a trilogia cósmica, e aumentou bastante a procura pelos volumes individuais também. Isso porque a editora Thomas Elson Brasil, a partir de agora, só irá produzir o volume único. Os volumes individuais não serão mais produzidos. Ou seja, quem tem e quem conseguiu, tem. Quem não tem, está realmente muito difícil de conseguir. Acreditem em mim. Isso porque eu decidi ter os volumes individuais depois que eu soube e quando já estava para chegar o volume único. E deu muito trabalho de encontrar, principalmente, o primeiro livro. Então já me conta aqui se você tem os volumes individuais, ou você vai investir no volume único, e se você já leu essa história também, quero saber. E agora eu quero que vocês vejam os livros nas minhas mãos. Estou aqui com todos os livros e quero começar mostrando os volumes individuais. O volume individual você tem a capa dura, com acabamento fosco, só será brilhoso nessa parte do número. E o que eu acho bem legal é que você tem o número lateral assim. Então esse daqui é o 1. O 2, olha só, achei essa fonte bem legal. Então você tem os números aqui na frente e também aqui na lateral, acompanhando a mesma estampa da capa. E aqui a mesma coisa, só que forma a silhueta do número aqui, ó, tá vendo? Que é o 1 ao contrário. Então ele forma esse padrão diferente. Eu demorei um pouquinho para descobrir isso aqui, viu? Quando eu olhei eu falei, nossa, mas o que seria isso? Isso é o número 2, ó, a sombra do número 2 e aqui do número 3. Nós temos então os três volumes, em vermelho, laranja e azul. E a lateral desses livros acompanha a mesma cor da capa. E você percebe que o primeiro tem apenas 220 páginas, mas os outros dois são volumes bem grandes. Então você abre o livro aqui, ele é colorido, da mesma cor da capa, mas depois ele já fica preto e branco. Só que na entrada dos capítulos tem uma estampa diferente. Então a primeira frase é de uma fonte diferente. E aqui tem essa padronagem preto e branco, mais esse cosmos aqui, em cada entrada de capítulo. E os capítulos são relativamente curtos, assim, não chega nem a 20 páginas e passam muito rápido. O que vocês podem ver aqui, em volume de páginas, a trilogia aqui separada é muito maior do que o volume único. Mas isso porque não teria como ter um volume único extremamente grande, grosso, ficaria desconfortável. Então nesse volume único que foi lançado em agosto desse ano, tem a capa semi-flexível, não é uma capa flexível. Tem a aba aqui de marca página, que eu não uso porque fica torto, né? Fica mais grosseiro aqui, mas você tem então essa estampa, o que eu achei muito bonita. Essa capa tá bem legal mesmo, em preto e branco, um sombreado, e ela é inteira fosca, tá? Não tem nenhuma estampa brilhosa, a não ser por este planeta aqui. Então você tem o desenho formando na capa toda, até mesmo aqui nessa parte. Aqui tem então trilogia cósmica, volume único, C.S. Lewis. E atrás tem a mesma descrição que nós temos no primeiro volume aqui. E aqui nós temos uma citação de Tolkien. Li a história no manuscrito original e fiquei tão envolvido que não pude fazer qualquer outra coisa até que a tivesse terminado. Gente, Tolkien está indicando, eu estou indicando, confia, porque essa história é show mesmo. Em relação ao volume único, então, as folhas são um pouco mais finas, né? A gramatura é um pouco menor do que temos aqui. Isso realmente para que não fique um livro muito grosso. Nós temos a mesma estampa aqui dentro. E aqui mostrando em qual página você começa cada obra. Só que o grande diferencial desse volume único é que a partir da página 7 nós temos uma apresentação de Tolkien. Então, aqui em duas páginas nós temos uma apresentação por Tolkien e aqui já começa o Além do Planeta Silencioso. Você consegue ver aqui na lateral aonde começa cada livro, porque a página é igual à capa. Então, aqui nós temos Perelandra, Viagem a Vênus. E aqui nós temos a última divisão para começar o último livro. Uma página diferente. Aqui também. E aqui começa o livro idêntico, né? Com a dedicatória. E começa a obra a partir daqui. Aqui você consegue ver a diferença do tamanho da letra. No volume individual nós temos a letra maior. Aqui um pouco menor, mas ainda é uma letra bem confortável de ler. Mas eles diminuem o tamanho da letra realmente para facilitar na leitura. Para que não fique um livro muito grosso. Assim como a capa dura. Não tem como você ficar manuseando tanto um livro que tenha capa dura. Assim fica mais flexível, mais fácil de ler, por ser o maior número de páginas também. Eu não sei se você é do time volumes separados ou do time volume único. Eu sou do time que gosto de ter os dois. Porque livros que eu gosto, eu gosto de ter várias edições diferentes aqui. São edições que cada uma tem a sua beleza. Achei linda essa edição aqui. Assim como essas também são. Então, me conta aqui qual você prefere. Volume único ou você é do time de volumes individuais? E agora que você já sabe um pouquinho sobre a trilogia cósmica, eu tenho certeza que você já sabe se você quer ou não ler. Eu indico muito. Eu já li o primeiro. É realmente uma história muito leve. Nem parece, Céssia Lewis, que nós estamos acostumados com aquela densidade de palavras. Realmente é um livro que passa muito rápido. Eu estou com muita vontade de terminar essa trilogia. E é claro que assim que eu terminar, eu já vou trazendo as resenhas aqui pra vocês também. Vai ler, vai comprar o livro. Sabe que não é por qualquer link. É pelo link que está aqui na descrição. É uma forma de você ajudar o TT a crescer, sem custo adicional pra você. E outras formas de ajudar o canal também estão aqui na legenda. E eu te convido também a conhecer o canal do Falei Com Amor. Te espero por lá. Está aqui na legenda. E a novidade é que eu Falei Com Amor terá um clube do livro a partir do mês de outubro. E adivinha? Obras de Céssia Lewis. Os três primeiros livros que vamos ler no término deste ano. Então te convido a estar junto comigo se você quer embarcar nesse mundo de Céssia Lewis que não tem volta. Eu te espero também no próximo vídeo com hora marcada aqui no TT Lewis. Um beijo da Gabi. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto